Seja muito bem-vindo à aula número 3 do nosso curso secreto de introdução ao Lightroom através de duas ou três, ou duas ou três, não sei, quando eu estiver ensinando ali eu vejo que eu vou ensinar duas ou três ferramentas para você criar mais impacto através da sua fotografia. Existem várias funcionalidades que você pode aplicar através dessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês que também estão na aba básica, para você ver como a aba básica tem uma gama enorme de possibilidades que você pode aplicar aí na sua edição fotográfica de forma simples, rápida, objetiva para tornar a sua fotografia muito mais impactante e atrair clientes todos os dias. Às vezes você vê uma fotografia que está com uma diferencial que você não sabe o que é. É difícil identificar quando a fotografia tem isso, mas o fato é que essas ferramentas criam uma profundidade diferente entre os volumes na sua fotografia e isso melhora, inclusive, a nitidez. Melhora de maneira um pouco mais conceitual, porque a nitidez não é só o sharp na fotografia. E o que significa profundidade? Vamos entender aqui rapidinho o que significa profundidade antes de a gente entrar na aula. Quando eu digo profundidade, eu quero dizer profundidade luminosa. E o que isso significa? Observe o meu rosto aqui. Eu tenho uma luz aqui de um softbox, que é o softbox que eu uso para gravar os vídeos, né? Eu tenho essa luz aqui vindo daqui, beleza? Desse lado da fotografia. Desse lado eu não tenho luz, não tenho. Então vocês conseguem perceber aqui no meu rosto que eu tenho muita luz vindo desse lado e pouca dessa. Significa que meu rosto está pouco iluminado? Não. Significa que propositalmente criei volume no meu rosto. Eu trouxe luz para esse lado, pouca luz para esse. Assim eu crio uma sensação maior de profundidade, sabia disso? Você pode, pode pensar dessa forma na hora de você fotografar, para você trazer mais profundidade entre as luzes e as sombras na sua fotografia. Mas você pode aí também, através dessas ferramentas que eu vou mostrar para você, fazer isso dentro do Lightroom. Vamos lá? Olha só que legal que está ficando a nossa fotografia. A gente já está aqui na nossa terceira aula e que incrível que já está o nosso resultado. Hoje a gente vai aprender a trazer mais impacto através da presença e vamos entender aqui o que isso significa, não é? Vamos lá. Aqui, olha só, nós temos o bloco de presença e no bloco de presença a gente tem a textura, a claridade e o desembaçar. A gente vai aprender aqui nessa aula, como eu já falei, a dar mais presença e vamos aprender um efeito, um incrível efeito que está lá no final da aula. Olha só, não pula, hein? Porque aqui a presença também é muito importante. Vamos entender aqui a diferença principal entre textura e claridade na prática. Vamos lá. A barra de textura, quando a gente bota para baixo, a gente diminui e quando a gente bota para cima, a gente aumenta. E a textura, ela vai afetar principalmente as partes mais nítidas da nossa fotografia, as partes que possuem mais textura. Quais são essas partes? São cabelo, cílios, sobrancelha, aqui um pouco dos dentes, ok? Vamos ver aqui, aumentando a textura, olha só, ela vai aumentar o contraste nas áreas de textura. Observa que as partes claras vão ficando mais claras e as partes escuras vão ficando mais escuras. Isso traz a sensação de profundidade maior na nossa fotografia. Vamos lá, olha só, observa, tá vendo? Que ele vai trazendo uma sensação de profundidade e automaticamente parece que traz mais textura no cabelo dela. Olha de onde vem o nome de textura. A gente vai aumentar aqui um pouquinho. Que legal. E a claridade, vocês vão observar que a claridade vai alterar principalmente aqui na pele. Ou seja, a claridade, ela vai afetar aonde tem volumes da nossa fotografia, mas aonde não tem muita textura. Ela vai afetar também um pouquinho aonde tem textura, mas principalmente aonde não tem muita textura. Olha só. Ela vai trazer mais contraste aqui. Ela traz contraste muito na pele. O que eu gosto de fazer na claridade, eu não gosto de mexer muito nela não. Às vezes eu boto ela um pouquinho pra baixo pra eu tirar um pouquinho das imperfeições da pele, porque às vezes tem muito brilho na pele. Aí eu tiro um pouquinho botando a claridade pra baixo. Não pode exagerar, porque se você exagerar, olha só como a pele fica feia e chapada. Não é legal. Então, a claridade pra baixo, você diminui aqui no máximo, botando um menos 10. Menos 10 é um limite aceitável aqui pra você. E a claridade, você pode botar um pouquinho mais aqui pra você trazer bastante presença pra textura da sua fotografia. Olha que legal, que interessante que ficou. Vamos ver aqui o antes e o depois. Antes, depois. Depois, que legal. Que legal que tá ficando a nossa fotografia. Aqui, com o zoom, a gente viu o antes e o depois. Antes, depois, antes, depois. Eu ainda acho que ficou um pouco claro demais pra meu estilo, né? E o meu estilo de fotografia não é tão claro assim. Vou vir aqui na exposição e vou abaixar um pouquinho a exposição da fotografia como um todo. Não ficou legal, não. Resultar. Vou abaixar aqui um pouquinho os brancos. Ok. Tá ficando muito legal a nossa edição, né? Muito legal. Agora, a gente vai aprender aquele efeito que eu prometi pra vocês, né? Qual é o efeito que eu vou ensinar pra vocês? É o efeito de Blair. E o que que é o Blair? Não é a bruxa de Blair. Blair é aquele clarão que entra como se fosse uma luz do sol, deixando a sua fotografia mais quentinha, mais interessante. Uma luzinha entrando ali, é um efeito que conquista qualquer pessoa que tá vendo a sua fotografia. Que incrível. Esse efeito a gente vai fazer aqui com essa barra que se chama desembaçar em conjunto, em conjunto com essa ferramenta que se chama filtro graduado. Eu não vou explicar aqui profundamente sobre isso, mas aqui, esses filtros aqui, eles vão agir de forma seletiva na fotografia. E o filtro graduado, ele traz um degradê na sua fotografia e dentro desse degradê, a gente vai escolher aqui o desembaçar e mais algumas outras ferramentas pra gente aplicar, pra gente trazer essa claridade de luz do sol entrando no rosto, entrando na fotografia. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em filtro graduado, ok? Cliquei aqui em filtro graduado, um efeito, a gente vai botar aqui pra exposição, exposição, ok? Entendeu? Só seguir o passo a passo que eu tô falando. Aqui em efeito, exposição. Quando você clicou aqui em filtro graduado, você viu que resetou aqui? Tudo que a gente tinha feito sumiu? Não sumiu, na verdade. Olha só, quando a gente traz aqui pra baixo, a gente vê que tá aqui tudo que a gente fez. O que acontece é que quando você clica aqui no filtro graduado, ele vai abrir uma nova aba dessa daqui, pra gente aplicar efeitos totalmente novos somente no filtro graduado, somente no graduado que a gente aplicar. Vamos entender aqui na prática. Quando eu cliquei aqui no filtro graduado, eu trago aqui o mouse pra nossa fotografia, ele vai ter aqui uma cruz. Essa cruz aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar de onde que eu quero que venha a luz do sol. Vamos entender aqui. De onde que eu quero que venha a luz do sol? Eu quero ver que venha de onde tá a maior parte de claridade do rosto dela. Pra nossa fotografia não ficar artificial, né? Eu não quero trazer uma luz do sol de onde não tem luz do sol. Eu quero que seja bem... bem realista a nossa fotografia. Então eu vou vir aqui desse lado, vou clicar e vou arrastar. Olha só o que tá acontecendo. Meu mouse ainda tá clicado, tá ok? Eu não soltei. Cliquei e tô segurando o botão do mouse ainda e tô arrastando. Tá vendo aqui? Aqui, o degradê, ele vai vir do pontinho e ele vai sumindo até onde tá a mãozinha do mouse. Então eu quero que o degradê, ele suma chegando aqui no rosto, mas que não entre muito. Então vai vir aqui, entrando aqui pelo cabelo. Aqui tá legal. Aí eu vou soltar. Não tem nada ainda, né? Por quê? Porque eu não apliquei nenhum efeito ainda aqui. Mas eu posso ver até onde vai aplicar clicando aqui embaixo, ó. Mostrar sobre a posição de máscara selecionada. Eu vou clicar aqui, aí ele vai mostrar um vermelho. Significa que eu vou colocar esse vermelho feio na fotografia? Não. Ele só tá mostrando aqui aonde que vão ser aplicados os efeitos que eu vou colocar ali. Tá ok? Ele vai começar aqui, ele vai começar sumindo por aqui e aqui ele já quase não entra. Eu posso arrastar um pouquinho mais pra cá, só um pouquinho. Tá ok aqui. O efeito, ele vai ser aplicado nessa área vermelha por aqui. Então eu vou desmarcar aqui. Tá vendo que o vermelho sumiu, né? A foto não vai ficar vermelha. Pode ficar tranquilo. Agora aqui, pra criar o efeito de luz do sol, eu vou vir aqui no desembaçar e eu vou puxar pra baixo. Tá vendo que ele já vai criando aquele clarão na fotografia. Não gosto de botar tudo. Eu boto assim, só um pouquinho aqui na metade mais ou menos. Já tá legal. E eu vou puxar a temperatura pra cima, porque a luz do sol, quentinha, ela é, tem a temperatura mais forte. Então eu vou puxar a temperatura aqui um pouco mais pra cima. Não muito. Aqui tá legal. Olha só como já tem um resultado bem interessante na fotografia. Eu posso botar a exposição aqui um pouquinho pra cima. Um pouquinho. E eu já tenho um resultado incrível aqui. Pra eu ver o antes e depois, aqui, eu posso vir aqui embaixo, olha só. E tem um botãozinho aqui. Nesse botãozinho eu clico, ele vai sumir e ele vai aparecer o efeito que eu fiz. Some, aparece, some, aparece. Só o efeito, tá vendo? Agora, pra sumir com essas linhas aqui, eu não quero mais fazer nenhuma edição. Eu vou vir aqui e vou clicar em fechar. Ele mantém a edição que eu fiz. Mas ele fechou aquela aba de efeitos que apareceu aqui quando eu cliquei. Agora vamos ver o antes e depois de tudo que a gente fez até agora. Antes, depois. Antes, depois. Olha que incrível. Tenho certeza que você tá impressionado com o resultado que tá ficando na nossa fotografia, não tá? Agora, na próxima aula, a gente vai aprender coisas muitíssimos interessantes. A gente vai fazer um resumo do que a gente viu até agora. E a gente vai aprender também a mexer na composição da nossa fotografia. Que vai trazer muito, muito, muito impacto. E também a fazer a exportação. Como que a gente faz pra gente fazer com que essa fotografia editada aqui dentro do Lightroom vire uma fotografia que você pode postar nas suas redes sociais. Que você pode enviar pro seu cliente, hein? Isso a gente vai aprender na próxima aula. Até lá. E aí, o que vocês acharam? Percebam que essa ferramenta, ela é muito poderosa. E existem vários truques que vou demorar muito tempo pra mostrar aqui pra vocês. Como essa... O propósito dessas aulas, às vezes serem aulas um pouco mais curtinhas, existem truques que eu não posso mostrar aqui pra vocês. Mas lá dentro do meu curso Quarto Pilar, os alunos, eles amam. Inclusive, truques de edição de pele, utilizando essas ferramentas. Já...